Programa Estilos TV, um oferecimento. Marelo, transforme sua casa, mude sua vida. Andarela, conceito de moda e conforto. Gráfica e editora aquarela, evolução a cada impressão. Olá, começa agora mais uma edição do Estilos TV, programa que tem assinatura da revista Estilos. E no programa de hoje você vai conferir as sugestões da Andarela para quem vai presentear neste Natal e também participar das festas de final de ano. Vai ver também como foi o desfile do estilista Cacau de Aquino, que faz uma homenagem aos tambores de São Luís. E a gente finaliza o programa mostrando a exposição do advogado Flávia Sub. Eu sou Jacine Dias e já está no ar, programa Estilos TV. O estilista maranhense Cacau de Aquino realizou um desfile onde mostrou uma mini coleção tendo como tema São Luís e seus tambores. Eu marquei presença e agora você vai conferir como foi. Estou com a Ana Socorro Braga, ela que é professora de artes e acompanhou bem o destino. Eu achei corajoso, inusitado, poético, principalmente porque foi aqui na Praia Grande, tem tudo a ver com o tema. Eu acho que o Cacau ao fazer moda fez poesia, porque trouxe a fluidez das manifestações populares e conseguiu tirar elementos muito característicos dessas manifestações e jogou na moda. E com isso fez com muita simplicidade, fez poesia, fez beleza e captou aquilo que eu acho que é mais importante, que é jogar a transparência daquelas manifestações populares que elas não dizem tudo. A gente nunca olha ela com profundidade, tem sempre uma hora de mistério e essa hora de mistério o Cacau sobre trazer para a moda, colocando fluidez, deixando que o vento fizesse o seu papel e as cores também. E usando muito branco, isso foi fabuloso. Gostou mesmo? Amei. Estou muito mexida. A Jaqueline Lemos é atriz, acompanhou os desfiles, estava só comentando os detalhes do que ela viu aqui na passarela. O que você achou? Então, eu achei que o Cacau reuniu muito bem as maravilhas do nosso local, do nosso Maranhão. A religiosidade foi prestigiada em muitos momentos e ver essa beleza, a suavidade, a beleza das modelos. Acho que eu que sou de teatro, gosto de ver muito a teatralidade, então as meninas tinham performances muito bonitas. E o desfile, de um modo geral, eu acho que representa bem o que a gente tem de moda no Maranhão. E é possível, Ninha, a questão da moda com a cultura? É possível, tem tudo a ver e a gente pode conferir esse link direto, né? O quanto os signos da nossa religião, da nossa dança, de um modo geral, podem estar linkados, podem estar na beleza do tecido, na suavidade, no corte. E a moda, ela junta muito isso, né? Não só com a cultura, mas de uma forma geral. Você vai encontrar a moda e a moda ressignificando as coisas. Então eu acho que nesse sentido o Cacau cumpriu um papel maravilhoso, né? O Cacau cumpriu um papel maravilhoso, né? A Tamara Marques é designer, acompanhou todo o desfile. E você entende realmente da questão do corte, do que foi apresentado aqui na passarela? Quais foram as suas impressões? Gente, o Cacau, assim, ele foi meu ex-professor, né? Então você vem com um olhar, assim, também de aluna e de admiração. Ele trouxe uma coleção bem diferente, né? Porque a gente vê que nas roupas dessa parte religiosa, elas são tão cobertas. E ele veio trazendo uma nudez, né? De uma forma não vulgar, né? Ele veio mostrando o que tem por debaixo também. Deixou toda a fluidez na leveza do tecido, né? E isso foi muito legal. Trazer esse gripi, que é muito usado também nessas roupas, foi bem interessante. Cacau de Aquino, você fez uma mistura aqui nesse desfile de religiosidade e moda. Deu certo? Pelo resultado que a gente viu, acho que deu certo. Você consegue pegar elementos, inclusive da indumentária, da religiosidade, das manifestações culturais e religiosas e transformar numa coisa moda, uma coisa fashion. Dá pra ir pra uma festa com vestido daqueles, um tapete vermelho, eu aposto que sim, né? Você escolheu a Praia Grande pra fazer esse desfile da mini coleção. Como foi isso? Porque o nome da coleção é São Luís e seus tambores. Eu acho que a Praia Grande, hoje em dia nem tanto, sou um bom vivã, faço parte da boemia do pessoal da geração de 80, então eu conheço muito a Praia Grande, curti já muitas manifestações populares e religiosas que acontecem por aqui, como os tambores, vem Divino de Alcântara, vem outras manifestações interessantíssimas, o Amelboi. Então eu tenho esse insight, esse feeling, né? Que eu sou maranhense, então não fica essa dificuldade de uma pesquisa. Não que eu não tenha feito, mas o resultado é melhor porque eu tenho essa experiência e gosto da cultura maranhense e tentando mostrar antes que alguém de lá de fora perceba melhor que a gente. E olha, isso aqui dá moda, isso aqui pode ser mercado, isso aqui pode ser vendável. Música O Natal está chegando E as festas de final de ano também E você que está em dúvida no que vai usar nessas duas datas, nós viemos até a loja Andarela, saber quais são as dicas da marca para quem está ainda em dúvida, mas que com certeza vai escolher um bom presente. Jussara, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Jacine. Bem-vinda a vocês com o programa Estilo, sempre aqui presente com a Andarela. E realmente nós estamos com muitas novidades, muita sugestão e opções para nossos clientes agora para o Natal e Réveillon. Música E a Jussara me falou logo no início do segundo semestre que a Andarela estava com muitas novidades e que elas todas seriam colocadas agora em dezembro, não é isso? Realmente, Jacine. A Andarela tem se preocupado muito com o Natal para oferecer desde a sugestão de presente com opções com preço muito atrativo. Nós temos aqui na loja sapatilhas a partir de R$ 79,00, não só sapatilhas, rasteiras com pedras, com glitter e opções também de sandália de festa, bolsa, clotes. Então, a gente tem, assim, a cliente chega aqui agora no Natal, ela vai tanto encontrar o presente com preço acessível, né? E também a sandália para ela ir para a noite do Natal, para ir para a festa do Réveillon, para presentear uma pessoa mais próxima, né? Então, chegando aqui, a gente resolve todo o problema, não precisa mais ir em local nenhum. Tessari, como é que você avalia o posicionamento da Andarela este ano aqui na cidade? Jacine, esse ano foi o ano da nossa consolidação da marca aqui no mercado, né? A gente está com essa terceira loja, ocupando todos os espaços, estamos presentes nos três principais shoppings, né? E com isso, dando maior visibilidade para a marca e maior conforto para os nossos clientes. E para o ano que vem, a Andarela vai trazer muitas novidades? Ah, sim, eu estive no Rio agora no mês de novembro, já comprando a coleção de inverno, que está maravilhosa. A Andarela investindo muito em muitas opções, modelo, muito conforto, que é a principal preocupação da Andarela, né? É unir isso, o conforto, aliado ao bom gosto e um preço sem concorrência. Então, vamos agora às sugestões? Vamos sim, Jacine. O que nós temos agora para o Natal, é um pouco o que nós vamos mostrar, porque são tantas opções, não é possível mostrar tudo. Mas a gente tem rasteiras com glitter, com corte a laser, sandálias de festa. Temos também, Jacine, opções mais sofisticadas, uma linha que está belíssima, de uma cobra em dourado e branco. Nessa linha nós temos escarpãs, temos a rasteira, tem a pipe com salto fino. Outra coisa que a Andarela investiu muito agora para esse final de ano, porque tem uma procura muito grande, e ela procurou atender a todos, desde a clout e a bolsa mais sofisticada. Então, nós estamos com uma quantidade imensa de modelos e tamanhos, bolsa para o dia a dia, bolsa para a festa, clout, carteiras, né? E com preços excelentes. E as mulheres sempre querem uma bolsa, constantemente. Ah, sim. Bolsa e sapato é o grande desejo de todas as mulheres, né? E a Andarela está aqui para atender esse desejo. E a Andarela está sempre trazendo novidade em cada coleção. Ah, sim, Jacine. Esse é outro grande diferencial da marca, né? A Andarela sempre está inovando, né? Nossos estilistas sempre estão viajando para a Europa, Estados Unidos, a cada mudança de coleção. E trazendo, a Andarela tem uma preocupação em oferecer uma grande variedade de modelos, né? Para nossos clientes. E outra coisa que a Andarela, nesse inverno, vai vir como mais uma preocupação que ela tem com as clientes é a pontuação 40. Que é uma dificuldade, que hoje em dia muita gente calça 40, jovens calçam tamanho 40 e não encontra modelos bonitos, né? De salto. E nessa coleção de inverno, a Andarela investiu muito nisso. Então nós vamos ter muitas opções de modelo com a pontuação até o número 40. E isso já vai ser para ano que vem? É, a partir de fevereiro, a coleção de inverno. Esse final de ano, a gente já tem muita opção com essa pontuação. Mas o próximo ano, assim, praticamente toda a nossa coleção vai ter a opção do tamanho 40. E além dessas opções que a Jussara falou, eu sei que tem muitas outras, não é, Jussara? É assim, Jaciane. Nós procuramos mostrar agora nossas sugestões de presente e opções para fim de ano. Mas não esquecendo que a Andarela tem toda a nossa linha mais básica, né? De bolsas e sandálias para o dia a dia, para o trabalho. Então que nossas clientes saibam que a nossa loja está com as opções de presente e de festa. Mas também continua com a nossa linha básica, nossa linha relax. Então a gente está com a loja recheada de opções. Jussara, o que a Andarela deseja para as suas clientes? A gente quer desejar para os nossos clientes que nos prestigiaram durante todo esse ano de 2013, um final de ano de muita paz, harmonia, né? E que a gente possa ter um 2014 com muita saúde, realizações, né? E garantir para elas que nós vamos continuar aqui dando o nosso atendimento especial, nos aprimorando a cada dia, né? Para alcançar o grande objetivo da marca e nosso aqui em São Luís, que é a satisfação e encantamento de nossas clientes. Então a gente aproveita também já para desejar a você, que foi a nossa parceira, e continuar sendo um Feliz Natal, muita saúde e prosperidade ainda mais. Obrigada, Jaciene. Desejo o mesmo para vocês, né? E que o próximo ano a gente possa estar aqui novamente com essa parceria com o Programa Estilo. O advogado Flávio Assub recebeu convidados em sua vernissagem para apresentar o seu mais novo trabalho, Alma, que retrata toda a sua sensibilidade com as artes plásticas. Veja como foi! O Guiteste foi o grande incentivador e descobridor do dom do Flávio Assub. E o Flávio, em uma entrevista que ele deu para o Programa Estilo TV, ele fala que agradece muito a você por ter descoberto essa arte que nem ele sabia que tinha. E como é que você avalia, Guiteste, essa exposição Alma? Eu diria o seguinte, o mergulho do Flávio é intenso. E pelo tempo com que ele descobriu as artes plásticas, é muito rápido com que ele está crescendo. É tipo aquilo, aquilo estava dentro dele como uma semente, precisava encontrar um canal. O Flávio é uma pessoa muito sensível. E quando eu sugeri para ele um trabalho pela pintura, eu sou terapeuta também e trabalho com arte, terapia, trabalho com terapia corporal. Isso aí dá importância e do valor disso para qualquer pessoa. Só que todo mundo pode pintar, mas nem todo mundo descobre a arte com a pintura. Ela pode beneficiar todo mundo. Ninguém, qualquer pessoa pode pegar uma tela e pintar. E da exposição, alguma tela chamou a sua atenção? Sim, várias. Como a lá da frente, a primeira tela, o convite de entrada, como esta tela aqui, eu acho ela maravilhosa. O contraponto ali, a pimenta também, quer dizer, são coisas que trazem uma força vibracional muito intensa. E ele é muito firme no traço. Então essa segurança é que vai desenhando e definindo o seu estilo. O Rui Villasboas é advogado, amigo pessoal do Flávio. Acompanhou o lançamento do trabalho dele na primeira exposição, está participando da segunda. O que você analisa do trabalho do Flávio nessas duas exposições? Eu sou suspeito, porque sou amigo do Flávio, então a minha opinião é suspeita. Mas eu acho que ele tem cada vez se superado, tem evoluído na exposição dele, na forma de pintar, de expressar a arte dele. Os quadros estão muito bonitos. Eu acho que o Flávio tem uma carreira brilhante ainda pela frente, como pintor. O empresário Baldo Silva estava acompanhando a exposição, vendo algumas das telas, e se encantou por várias delas, não foi isso, Baldo? É um trabalho lindo, um trabalho de inspiração, um trabalho que vem de dentro, uma pessoa ímpar, hoje aqui na arte brasileira, em especial de São Luís, do nosso estado. O Flávio tem esse dom, essa coisa que vem dele, natural, uma pessoa que tem um carinho muito grande pela arte. E isso que faz hoje, nós estávamos aqui nos confraternizando e olhando essa exposição belíssima que ele nos coloca, nos presenteia no final de um ano. No final de um ano maravilhoso, um ano muito bom para o Maranhão. E agora, com esse presente que o Flávio nos doa, nos presenteia no final de ano, com essas telas lindas, maravilhosas. Inclusive, já sei lá, adorei, amei uma tela linda, O Homem e Seus Chapéus, maravilhoso, cria uma situação bonita, parece comigo com o Nordeste, então me apaixonei. Já faz parte agora da base. A arquiteta Estefania Tarrap foi a responsável pela ambientação de toda a exposição do Flávio. E você deu um ar, sim, bem nova-iorquino, a exposição. Em que você compôs? É, assim, a gente quis fazer uma coisa bem diferente da primeira, que era uma coisa regionalista, voltada assim mais para o interior, tinha um olhar regionalista. E essa, a gente quis abranger mais, fazendo uma coisa mais nacional, mais global. Isso interferiu desde a escolha do local, que já o Hotel Luzeiros tem essa cara, o Pestana mais regionalista. e Flávio é muito culto, muito viajado, então essa coisa nacional, global, interfere bastante na pintura dele, né? Ele está mais amadurecido como pintor. Como é que estão os preparativos aí para o final do ano, Stephanie? Ah, esse final do ano está muito, muito movimentado, né? Até porque a gente tem as entregas, os projetos, todo mundo quer casa pronta para o Natal, então a gente está num corre-corre louco, né? Então estamos finalizando tudo para que as pessoas podem passar o Natal tranquilamente, com a casa toda pronta, toda linda. E ano que vem tem muitas novidades? Muita, bastante. Flávio Assub recebendo convidados para apresentar a sua exposição Alma, que é a segunda exposição que ele realizou esse ano. E Flávio, como foi para você realizar essa exposição? Olha, para mim é uma satisfação muito grande, onde a gente precisa de arte, jogar o que a gente precisa, mostrar o que a gente pinta, o que a gente faz. Eu me sinto lisonjeado de ter a casa cheia. Eu me proponho a fazer a exposição um dia, já, porque nós ainda estamos carentes de lugares que nos proporcionam exposições maiores. Mas eu tenho que mostrar o que eu pinto. E eu pinto com muito amor. Então você quis passar para as pessoas aquilo que você sente realmente? É exatamente isso, Jacir. Pintar em uma tela não é fácil, fazer arte não é fácil. Mas eu me proponho a fazer isso com muita lucidez, com muita vontade de fazer, porque quando a gente descobre um dom, a gente, pelo menos eu, eu me proponho a vivenciar esse dom com muita vontade. E nessas telas tem mais do que tindas, tem mais do que vontade de pintar, tem sentimentos, tem paixões minhas, tem toda a sensibilidade que alguém pode colocar em arte, em telas. E isso é arte. Parabéns, Clara. Obrigado, Jacir, pela sua presença, e pelos estilos, que sempre brinda com as suas matérias momentos importantes. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. E agora em novo horário. Todos os domingos, a uma e meia da tarde, e segunda-feira, depois do programa Leitura Dinâmica, aqui na sua TV São Luís, afiliada da Rede TV Canal 8. E você também pode assistir ao programa pela TVN Canal 13 e NET Canal 8. E acompanhe o programa Estilos TV também pelas redes sociais. Estilos TV, a sua revista na TV. Você assistiu? Programa Estilos TV, um oferecimento. Andarela, conceito de moda e conforto. Gráfica e editora aquarela. Evolução a cada impressão. Estilos TV,